Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Antes de começar com esses 50 fatos, todas as informações que eu pesquisei pra fazer esse vídeo foram retiradas desse livro aqui, Biografia do Saramago, do João Marques Lopes. José Saramago nasceu no dia 16 de novembro de 1922 na aldeia de Azinhaga, em Portugal. Tem um monte de história maluca em relação a José Saramago e esses primeiros momentos de vida dele. Primeiro, ele era pra se chamar José de Souza, só que aí o pai dele foi lá registrar e um funcionário do cartório resolveu por conta própria, ao invés de colocar José de Souza, colocar José Saramago. Por quê? Não saberemos. Em alguns lugares que eu li, disseram que o funcionário possivelmente estava bêbado, outros disseram que a família de Saramago era chamada por Saramago ali na região em que eles viviam porque Saramago é uma plantinha que dá em qualquer lugar, assim, que ela dá em muitos lugares com muita facilidade, ela floresce facilmente. E a família do Saramago era uma família muito, muito pobre e eles provavelmente deviam se alimentar muito dessa plantinha e por isso que eram conhecidos como Saramago. Quando Saramago tinha mais ou menos sete anos, ele foi pra escola e ele não sabia dessa história toda. Ele até então sabia que o nome dele era José de Souza. Teve que preparar toda a documentação pra ele entrar na escola aí ele descobriu que o nome dele era José Saramago e além disso, ele descobriu que no registro de nascimento dele ao invés de estar lá dia 16 de novembro como data do nascimento, estava dia 18 de novembro. Seu pai se chamava José de Souza, isto é, ele ia ter o mesmo nome do pai e aí não teve. E a mãe chamava-se Maria da Piedade. E o Saramago teve um único irmão, Francisco, só que ele morreu quando ele tinha só quatro aninhos de broncopneumonia. A família do Saramago era extremamente pobre. A única maneira de tentar mudar de vida, de tentar melhorar e prosperar um pouco mais seria se mudando de Azinhaga para outra cidade. E naquele momento, os lugares mais prósperos pra se viver eram Lisboa ou Porto. A família do Saramago se muda em 1924 pra Lisboa, mas os avós do Saramago ainda permanecem lá em Azinhaga. E o Saramago tem uma relação extremamente próxima com esses avós, extremamente afetiva. Eles eram a Josefa e o Jerônimo. Mas pro final da sua vida, o Saramago escreve um livro chamado As Pequenas Memórias, que ele vai fazer uma grande homenagem a esses avós dele, das histórias que ele vivia quando ele ia passar as férias em Azinhaga. O Saramago começa a sua formação escolar. E naquele período, Portugal passava por uma taxa de analfabetismo que beirava os quase 70%. Então, apenas 30% da população de Portugal conseguia estudar. E exatamente porque as condições eram bem escassas e de uma pobreza muito grande, que o Saramago, ele não tinha como ter os seus próprios livros. Então, ele vivia pedindo livros emprestados, ele ia a bibliotecas. Então, ele tinha que arrumar recursos e meios de poder estudar. Mas foi graças a essas portas que se abriram na vida dele, que ele começou a ter um verdadeiro amor, uma verdadeira paixão pela literatura. E começou a abrir um novo horizonte na sua cabecinha. E ele só foi conseguir ter o primeiro livro dele, que ele comprou com o próprio dinheirinho dele, aos 19 anos. Tem uma outra coisa muito legal também, é que José Saramago, ele gostava muito de cinema. E ele gostava muito do gênero de filme de terror. E ele gostava de frequentar um cinema lá em Lisboa chamado Piolho. E ele gostava muito de ver comédias como o do Gordo e o Magro, Carlitos. Ali em meados de 1933, 1934, Saramago estudava no Liceu Gil Vicente. Isso gerava muitos gastos para a família e também não gerava muita perspectiva de futuro. A família, como um todo, decidiu que o Saramago mudaria daquela escola e iria fazer, a partir de então, um curso técnico. Ele vai parar na escola Afonso Domingues e lá, em 1940, ele acaba se formando como serralheiro mecânico. Essa formação dele de serralheiro mecânico proporcionou a ele, que trabalhou durante dois anos, numa oficina de automóveis. Então, ele passava lá o dia inteiro trabalhando, mas ele aproveitava os períodos noturnos para ir na biblioteca. Ele ficou nessa função aí, trabalhando na oficina mecânica durante uns dois anos. E em 1944, ele foi trabalhar como auxiliar administrativo num órgão de segurança. E também, nesse ano, ele se casa com a sua primeira esposa, que é a Ilda Reis. E depois de três anos, ele acaba tendo a sua primeira e única filha, que é a Violante. Nesse meio tempo em que ele ficava alternando a vida dele, entre o trabalho de serralheiro mecânico, depois como auxiliar administrativo, e que ele ficava indo lá para a biblioteca de noite, lendo tudo mais, ele começou a escrever algumas coisinhas. E aí, Vrá, em 1947, ele publica o seu primeiro livro. Ele escreveu o livro com o nome de A Viúva, mas aí, por questões editoriais, por questão de vendagem, por questão de marketing, ele teve que mudar o nome do livro para Terra Sem Pecado. Só que esse livro que ele publica não tem nenhuma expressividade, ninguém dá muita bola, aquela coisa de todo início de carreira, de qualquer escritor, de qualquer artista, ninguém dá muita pelota. E aí, ele pega e guarda isso aí, deixa passar. Nesse mesmo período que ele escreveu A Viúva, ele também escreveu o romance Clarabóia, que na época não foi lançado. Esse livro, Clarabóia, só foi lançado um ano depois da sua morte. Então, tinha ficado engavetado também. E ele também começou a escrever um outro livro que se chamaria O Mel ou O Fel. Ele não sabia bem o nome. Ele, na verdade, não sabia muito bem o que ele queria dizer. E aí, escrevi, parava, escrevi, parava, escrevi, parava. E um dia, ele pegou, colocou na gaveta e falou, quer saber? Eu não vou mais escrever esse livro, porque eu acho que, na verdade, eu não tenho nada para dizer, então eu não vou escrever. Depois dessa primeira publicação de Saramago, ele ficou 19 anos sem escrever absolutamente mais nada. Ele até faz uma declaração de que, provavelmente, ninguém em Lisboa, em Portugal, deve ter dado por falta disso, porque ele não era ninguém para ele, né? Ele era insignificante na literatura portuguesa. E aí, em 1966, ele lança um poema, que é um poema longo, chamado Os Poemas Possíveis. O Saramago, nessa época, escrevia muitos poemas. Eu cheguei a ler alguns poemas dele, mas, sinceramente, não me encantaram, não me emocionaram muito, que era uma coisa que eu até desconhecia até fazer a pesquisa para esse vídeo, que eu só conhecia, até então, os romances, né? O que que Saramago fez nesses 19 anos, que ele ficou sem publicar nada? Ele trabalhou numa metalúrgica, como auxiliar administrativo, depois ele foi trabalhar numa editora, no estúdio Cor, na parte de produção, e, nos seus tempos livres, ele também fazia algumas traduções, que era uma forma de dar uma engordada no orçamento, porque esse lance da falta de grana sempre acompanhou a vida de Saramago. Lá em meados de 1969, o Saramago trabalhava numa editora, a editora Portugália. O diretor dessa editora, ele convidou o Saramago para se afiliar ao Partido Comunista. Grande parte da obra do Saramago, da produção literária dele, e da produção nos jornais que ele vai trabalhar a partir daí. Portugal está vivendo uma época de ditadura, muitos golpes acontecendo, muitas questões políticas, e Saramago não fica a parte disso. Ele tem um posicionamento político muito claro. Nesse meio tempo, ele também publica novas coletâneas, ele se divorcia daquela primeira mulher dele, da Ilda Reis, e se casa novamente com uma escritora, a Isabel da Nóbrega. Mas esse relacionamento também não vai durar muito tempo, ele logo, logo, logo se separa dela. Em 1971, ele começa a trabalhar no Diário de Lisboa, Lá ele faz um trabalho como editorialista, e ele trabalha na suplementação cultural. Depois, em 1975, ele começa a trabalhar como diretor adjunto do Diário de Notícias. Lá ele trabalha por um bom tempo, até que ele é demitido, em consequência do golpe militar. Nessa fase que ele trabalha no Diário de Notícias, ele lança mais um poema longo, chamado O Ano de 1993, que muitas pessoas, muitos críticos literários, dizem que é um prenúncio do que vai vir a seguir na obra do Saramago, que tem alguns apontamentos ali do que vai ser a sua obra de ficção. Ele também escreveu uma coluna chamada Os Apontamentos, e nessa coluna, ele não tinha papas na língua, ele se posicionava em relação à questão da ditadura, em relação às questões políticas, e por conta disso também, que ele acabou sendo demitido. Então, foram várias coisas que influenciaram para ele ser demitido. O golpe militar, o seu posicionamento político. Isso fez com que caísse uma ficha depois que ele foi demitido, sabe? Ele resolveu que, a partir de então, ele ia se dedicar absolutamente à escrita. Ele colocou em risco todas as questões dele, em relação a dinheiro, em relação a como que ele ia se sustentar. Ele resolveu abandonar tudo para se dedicar à escrita. Mas, num primeiro momento, ele ainda continuou fazendo algumas traduções num período que sobrava ali, num período livre, para poder dar uma engordada no orçamento. Porque, senão, ele não ia conseguir pagar as contas, não ia conseguir comer, enfim. Saramago é gente como a gente, né? O Saramago recebe uma encomenda para criar uma peça chamada A Noite. Essa peça, ela é encenada no Teatro Almadense, e ela, na época, é considerada pelos críticos a melhor peça daquele ano. E, em 1982, é finalmente lançado o livro que vai fazer com que Saramago se evidencie na literatura nacional e internacional. Ele lança o livro O Memorial do Convento. Esse livro teve mais de 10 edições publicadas e vendeu mais de 50 mil exemplares na época. Ele foi editado em 15 países diferentes e traduzido em mais de 12 idiomas. Esse livro foi tão impactante, tão divisor de águas na carreira de Saramago que uma produtora estudinense, né? Uma produtora lá dos Estados Unidos de cinema pediu para comprar os direitos desse livro, dessa obra para fazer um filme sobre esse livro. E eles ofereceram mais de meio milhão de euros para produzir essa obra e Saramago recusou. Entre 1984 e 1989, ele publica mais três romances. O ano da morte de Ricardo Reis, a jangada de pedra e a história do cerco de Lisboa. Além de uma peça de teatro, a segunda vida de Francisco de Assis. E aí, em 1986, acontece uma coisa na vida de Saramago que vai mudar completamente a vida dele. Ele conhece a jornalista Pilar Del Rio. Ela trabalhava como jornalista lá na Espanha. E um dia, ela pegou o Memorial do Convento que é aquele livro que deu toda a fama para Saramago e ela ficou embasbacada com a leitura e ela declarou a seguinte coisa. Acabei de ler o livro a chorar compulsivamente porque estava a terminar e perguntar-se O que vou fazer o resto da minha vida se o livro está a acabar? Então, ela decidiu percorrer os lugares Lisboa que apareciam no livro e depois sentiu que era justo telefonar para ele para agradecer o livro. Então, ela liga para ele para agradecer pelo livro e eles começam a se comunicar através de cartas eles começam a estabelecer uma amizade e aí tem um dia que Saramago se sente assim no direito depois de tantas trocas de cartas depois de tanta conversa convidá-la para eles se conhecerem pessoalmente e aí Saramago vai até onde ela mora lá na Espanha e eles acabam se conhecendo. Ele se casa no dia 29 de outubro de 1988 ela tinha 37 anos e ele tinha 66 anos e a partir de então tudo será diferente na vida desses dois. Em 1991, o Saramago sofre uma censura e ele é proibido de participar do Prêmio Literário Europeu pelo governo português por conta do livro Evangelho Segundo Jesus Cristo porque eles alegam que o livro é ofensivo para os católicos. Graças a essa censura e graças a todas essas confusões políticas que andavam acontecendo Pilar e Saramago resolvem ir embora de vez de Lisboa e eles vão morar ali nas Ilhas Canárias em Lanzarote. Começa a escrita dos cadernos de Lanzarote que vão ser lançados posteriormente em cinco volumes. A partir desse momento em que o Saramago sai de Portugal vai morar lá nas Ilhas Canárias em Lanzarote ele começa a modificar um pouco as coisas que ele começa a escrever. Ele começa a escrever a parte de alegorias que são distopias que fazem um questionamento em relação ao mundo que foi abandonado pela razão e ele começa a escrever o ensaio sobre a cegueira que ele diz que um dia estava num café e teve a brilhante ideia de começar a escrever esse livro. Só que ele demora quatro anos para escrever o ensaio sobre a cegueira e ele declara O tempo de escrita, sobretudo nos últimos tempos foi de sofrimento de momentos em que me sentia incapaz de aguentar aquilo que estava a escrever. A certa altura, cheguei a dizer não sei se consigo sobreviver a este livro foi como se eu tivesse dentro de mim uma coisa muito feia, horrível e tivesse que sacá-la mas não saiu, está no livro e está dentro de mim. Esse livro foi lançado em outubro de 1995 e a partir daí ele vai lançando um livro atrás do outro o ensaio sobre a lucidez em 2004 Dom Giovanni ou o absoluto absolvido em 2005 as intermitências da morte em 2005 as pequenas memórias e a viagem do elefante Caim, caderno 1, caderno 2, os cadernos de Lanzarote Em 8 de outubro de 1998 Saramago ganha o prêmio Nobel de Literatura pela Academia Sueca e uma coisa muito importante até hoje o Saramago foi o único escritor de língua portuguesa que ganhou um prêmio Nobel nunca ninguém ganhou mas ele foi eleito por unanimidade e o seu discurso ficou muito famoso muito conhecido porque ele evocou os avós dele evocou as pessoas pobres as pessoas pobres, as minorias relembrou a infância dele lá em Azinhaga a partir desse momento que ele ganhou o prêmio Nobel a vida dele mudou completamente gente, ele começou a participar de vários congressos palestras, participar de associações ele vai reunir cerca de 2 mil pessoas ali na aldeia de Azinhaga pra lançar o livro dele As Pequenas Memórias que vai falar da infância dele até os 14 anos ali naquele lugar em 29 de junho de 2007 é instituída a Fundação Saramago só que ela só é reconhecida pelo Diário da República quase um ano depois essa fundação guarda todo o material produzido por Saramago em vida ela tem uma sede ali em Lisboa na Casa dos Bicos mas ela também tem uma pequena sede em Azinhaga também e ela tem uma outra pequena sede em Lanzarote que foram os lugares que o Saramago viveu em 2007 o Saramago ele é internado ele é hospitalizado que ele é atingido por uma grave doença ele é diagnosticado com leucemia mas ele ainda permanece ali firme e forte por algum tempo no dia 20 de novembro de 2007 é inaugurada a exposição La Consistencia de los Suenos na Fundação César Manrique em Lanzarote sendo até hoje a mais importante acerca do escritor em 2008 essa exposição foi pra Lisboa e em 2009 essa exposição veio pra São Paulo e em 2008 é lançado o filme Ensaio sobre a Cegueira que é o filme que foi dirigido pelo Fernando Meirelles tem a Juliane Moore como a protagonista da história ele na época abriu o Festival de Cannes e o Saramago teve a oportunidade de ver esse filme ele ficou imensamente feliz com o resultado estou tão feliz por ter visto esse filme feliz como estava quando acabei de ver o livro no dia 18 de junho de 2010 o Saramago tinha 87 anos e ele falece na sua própria casa e nesse mesmo ano em 2010 é lançado um documentário chamado José e Pilar dirigido pelo português Miguel Gonçalves Mendes esse documentário ele é muito lindo minha gente eu recomendo muito que vocês assistam dá pra assistir ele pelo YouTube mesmo mas pelo YouTube se eu não me engano acho que não tem legenda e aí vai ter que rolar um esforcinho porque tem aquele sotaque português que às vezes a gente entende às vezes não mas vale muito a pena é muito precioso eu recomendo muito mais do que Ensaio sobre a Cegueira porque sinceramente eu não gosto do Ensaio sobre a Cegueira mas enfim quem sou eu na fila do pão né? se José Saramago gostou do filme quem sou eu pra dizer que não gostei? enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo ufa! me deixem aí nos comentários as opiniões de vocês um beijo imenso pra vocês e até a próxima tchau!